Pra todas as mina firmeza, pra todos os lados da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! Cês vão é gritar agora, tio. Sem maldade, tio. O bagulho é pra ser aquela energia sinistra, sincera, do fundo do esôfago, tio. E aí, DJ? Se cê batalha da leste, cabra da peste num bang, o que vocês querem ver? Se cê batalha da leste, cabra da peste num bang, o que vocês querem ver? Rararararara, eu vou matar esse cara, Joe. Nem adianta que sua rima não é raro, Flo. Cê nunca tem, por isso cê não manda bem, eu vou. Fazendo isso, eu te chuto pro Sahara, pro cê aprender. Esse que é o critério, é sério, vou fazendo freestyle, cê vai pro cemitério. Você é o Yongui, no Free, cê é o novo Gui. Então hoje vocês vão ver o preto velho, o velho preto no conceito, ouvindo o gueto, Joe. Cê não faz flow, por isso que eu não te respeito, fi. Cê nem MC, é melhor sair da minha frente, que cê tá vendo o diabo e cê vai sentar no tridente, fi. É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim, ó. Ele falou que é o preto velho, não tá bem na fita. Mano, cores e valores, aqui é preto zica. Tio, cê não entendeu porque você decora. Mano, eu já vou te matando, mano, e é agora. Sabe por que que eu não ramelo? Cê não é preto velho, tá no verde, então vai falar com o pai velho. Aê, por que rimando agora que eu te bato? Rimando agora, o Yongui desaba. Você falou de Saara, eu sou Saara verde, porque no Saara verde é que lá contém uma água. Aê, acho que cê não estuda, né? Sabe por que rimando agora não tá bacana? É porque eu sou África tribal e também sou África subsaariana. Marulho pra essa batalha, família! E aí, sem mais delongas, barulhos para quem gostou das imãs do preto? Barulhos para quem gostou das imãs do Yongui? E aí, preto? E aí, que é senhor Ronaldo, você tá perdido, tudo no seu nome, tudo que vai... Volta! Ei, ei. Todo mundo com a mão por alto, família. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Pode puxar, mano. Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Então vem, então vem, então vem. Uou, 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 uou. Mata ele, caralho! Se é pra matar, cê sabe né, mano? Valeu, vai pro hospital da Dom Bosco. Sei lá, mano, você é muito tosco. Você não é preto velho, eu que sou o preto fosco. Mano, cê não entendeu? Você não. Bicha, você é só da Xuxa. Na verdade, eu que sou o preto fosco. Te apaguei com a bucha. Tchau, 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 mano. Sai daqui, sabe que você é um infeliz. Falei preto fosco de novo, cê sabe que você só picha com o disco e eu tô ligado. Isso que é levada, mano, agora esse aqui é o palpite. Já que eu sou preto, jogo seleção. Jogador mais caro que o meu fogo grafite. Mano. Lá, 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 lá. Eu só bicho com giz, seu infeliz, cê pega talho. E ó, pinta esse chão de giz, eu me apresento, sou Zé Ramalho. Fih, cê pega isso aqui, é art, man. Preto te bate, man. Você falou do Sarah, você não compara, sua zima não é sua atenção, cê é a Sarah Bartman. Aê, cê vai pegar, não. Nem se você estudar, nem se você estudar. Truta, desculpa, né, mano? Agora cê sabe que pux cê não dá. Veio falando que é o preto fosco. Acho melhor cê correr. O beat bateu errado, mas na hora que você bicha, deixa a tinta escorrer. Ô, como cê fala que picha, tá ligado, né, meu mano? Cê é um Zé Mané, seus versos é tudo bafo, né? Bicho com céu, sai logo. Barulho é pra um só, certo? Barulho, quem gostou das rimas do Young-Gui? Ô. Barulho, quem gostou das rimas do preto? Ô. Pra confirmar. Young-Gui? Ô. Preto? Ô. Eu quero ver a mão. Levanta a mão pra quem gostou das rimas do Young-Gui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Está levantando a mão? Oito, nove, dez, onze, doze. Demorou? Doze mãos pro Young-Gui. Levanta a mão pra quem gostou das rimas do preto, a minha esquerda, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Duas mãos, então o bagulho é terceiro round, my bro. Ô, é quatro, dois, 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 dois. Tem um verso a mais, firmeza? Isso, tem um verso a mais, firmeza? Porque essa é a final, firmeza? Cês tão ciente que essa é a final, firmeza? Então vamo fazer barulho nessa porra, firmeza? Uou, 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 uou. Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? E só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou. Ei, ei. Ó, é tipo assim, é tipo assim, é tipo assim, é tipo assim. Falou do Zé Ramalho, vou acabar com você. Pegar o seu carro e dar fuga, te chamo lá do 72D. Aê, meu mano, você não desanima MPB. Pra me ganhar, chamo seu clube da esquina. Aê, porque cê é invejoso, né, Dê? Porque eu sou tudo que você podia ser. Aê, cê não entendeu que eu rimo pra cacete. Vai no domingo de Ramos virar o Zé Ramalhete. MPB, eu sou tipo Elis. Eu sou tudo que cê queria ser, mas eu sou tudo que eu sempre quis. E aê, das mina é difícil cê ganhar o kiss. É por isso que eu te quebro e pra mim cê é só o infeliz. Ó, eu tô na pista, eu sou artista, fi. Cê tá ligado que nem tenho bêbado e equilibrista, fi. Só que eu te quebro e cê é só o moleque. É Zé Ramalho e Ong nunca foi sinônimo de rap. Sabe por quê? Eu sou eficaz, Elis. Desbanca antigamente como os nossos pais. Aê, porque pra mim você é a que é cabaço. Vai no bar e bebe água, cê afoga em águas de março. Ó, cê é muito fraco, rimando cê é bem pior. Se cê curtisse mesmo, sabia que quem escreveu essa foi o Belchior. Pai Elis Regina e deu pra ela de presente. Por isso como MCC nunca se fez presente. Faço presente e rimo no instrumental. MPB, porque você apanha do leme ao pontal. Eu tô ligado. Sabe por quê? Não é tristeza. Porque eles olham minhas rimas, mas que beleza. Do leme ao pontal, essa eu já mandei há 20 anos atrás. Essa rima não tá boa pros filhos e pros pais. Ó, vou te quebrando, né mano? Não sou rio, sua rima agora no meio, ela já partiu. Já partiu? Porque cê tomou um pau. Sua legião na urbana toma vento no litoral. Aê, porque rimando agora eu insisto. Se vence traz o crucifixo e sou João de Santo Cristo. Em cima do beat o preto brinca. Não é Team Maya. Até porque isso é arquitetura inca. Aê, cê pega nada, nunca vai pegar. Acho melhor cê parar e estudar. Por isso agora tá no plano. Se você fosse xenofóbico, eu seria Novos Baianos. Aê, por isso que agora cê tá mostrando. Dou tapa na sua cara, porque cê tá panguando. Novos Baianos, faço rima todo dia. Esses seus versos pra mim é só ironia. Por isso que eu peguei sua hipocrisia. Eu sou a própria reencarnação do Luiz Melodia. Cê é louco, batalha pesada. Barulho pro final. Queria agradecer a todos e todas que colaram e ficaram até o final. Vocês que fazem a batalha da leste. Nem adianta a porra nenhuma nós trazer tudo isso aqui. E não ter vocês pra gritar, tá ligado? Essa que é a troca mais sincera de todas, meu mano. Vamos fazer barulho. Barulho quem gostou das rimas do Yongui. Barulho quem gostou das rimas do preto. Mais uma vez. Yongui Preto Eu vou pedir a mão, mas pra mim deu Yongui no barulho, cuzão. Eu vou pedir mão só pra confirmar. Levanta a mão quem gostou das rimas do Yongui. Vamos no visual. Levanta a mão quem gostou das rimas do preto. Yongui campeão da noite. Daora, moleque. Sem maldade. Ae, solta o beat aí de freestyle do campeão pra nós, tio. Vai fazer um freestyle do campeão pra nós, tio. Sem maldade, muito obrigado. A todos e todas que colaram. Vamos tirar a foto ali, ó. Na parte iluminada. Sem maldade. Quem sabe vem com nós. Quem sabe vem com nós, ó. Ei, 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 ei. Yau, 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 yau. Batalha. Batalha da Leste. O bagulho é a trincheira. Só sobrevive quem manda as verdadeiras. Batalha da Leste. O bagulho é a trincheira. Mais uma vez. Batalha da Leste. O bagulho é a trincheira. Batalha da Leste. O bagulho é a trincheira. E quem manda as verdadeiras botar sentimento quando esse beat tá tocando, sabe? Que rima é momento e nesse momento eu tô me expressando, tá ligado? Tanta cobrança à noite, sabe? Que a vida adulta chega. Mano, é várias contas pra pagar. E você nunca quis aconchegar. É bolo pra vender. Final só pra pagar. É conta pra quitar. Sabe que rimando agora no beat, eu sei que eu posso me virar. Sabe por quê? Às vezes, os pensamentos do dia tiram minha atenção. Por isso que colar batalha à noite é a minha total distração. Sabe que eu acho que foi isso que quando eu tinha 15 me tirou da depressão. E me mostrou que além de uma rima e além do microfone de rimar, eu sou campeão. Eu tô ligado que cada um que presencia sabe botar sentimento verdadeiro. Mano, não importa se foi dois a zero, se teve primeiro, segundo ou terceiro. Mano, o que importa é rimar. Não importa o placar do que você vai tomar. O que importa é cada dia que você cola na batalha pra precisar do TI. Somar com todo mundo, é isso mesmo. Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira. Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira. Só manda a verdadeira de verdade na improvisação. Eu tô ligado que o rap é a salvação. Que tira a atenção e que dá distração. Pra vida de várias irmãs e de vários irmãos. Cê tá ligado que a função é fazer hip hop. E eu chego aqui rimando em cima da batida. Eu sei que isso aqui é muito mais que ataque sem maldade. Eu sei que essa porra aqui muda minha vida, muda sua vida. Então cola, cê tá ligado, mano? Escutei a mensagem de MC.